Oi pessoal, meu nome é Jennifer, eu moro aqui nos Estados Unidos e hoje vai ter vídeo de lixo. Se você não se inscreveu ainda, ative o sininho, se inscreva e deixe seu like pra me ajudar. Vambora, Michel! Gente! Olha ali o meu lixo! O meu lixo não, o lixo dos vizinhos, né? Vamos ver o que tem ali na frente. Olha, isso aqui é pra passar roupa. Estime. Não tem a parte que coloca a água, não. Isso aqui é o quê? Olha o enxame. Olha o enxame. Olha quantos passarinhos lá em cima, gente. Olha que monte. Olha, olha, olha. Vamos ver o que tem. Michel tá ali, ó. Vai colocar o lixo pra fora de casa agora. Olha, já gostei desse negócio aqui. Olha, gente, o negócio de... Ah, não. Tá todo enferrujado. O negócio de botar chão no cu. Eu sei que tava bom. Ferrujado, ó. Eu sei que tava bom. Olha, gente, a bicicletinha. Bicicleta. Olha o solzinho que tá hoje, gente. Lá fui mexer com meus lixos, ó. Separei um monte de coisa pra jogar fora também. Esses é aqui, Michel. Não sei o que tem dentro daqui. Pedra. Olha, gente, dois. Dois sofás preto bonzinho. Só tá rasgadinho, gente. Compraram sofá. Só me uau cara que fora, velho. Michel, olha isso. Tá bonzinho. Bem que eu podia levar ele, né? Olha, não tá rasgado. Tá pouquinho rasgado, ó. Mas nada muito rasgado. Ó. Sofá. Embaixo um pouquinho só. Sujo. O vídeo hoje vai ser diferente, gente. Ontem eu não pude gravar. E agora são seis e meia da manhã. E nós vamos ver o que tem, o que dá pra gravar agora. Ai, que freak. Seis e meia. Vamos ali. Aqui não tem nada. Olha, tem uma sacola ali. Desculpa. Nossa, gente. Olha isso. Segura aqui, Michel. Deixa eu ver o que é daqui. Olha. Rapa grande, ó. Rapa de dinheiro. Rapa de cama, ó. De camisola. Olha que bonitinho o jogo. De montar. Também que bom, tá? Deixa eu ver isso aqui. Nossa. É um solador. Eu vou levar isso daqui, gente. Gostei do... Aqui tem mais uma filha aqui. Olha só. Aqui vai ter que ir. Aqui vai ter que ir. Aqui vai ter que ir embora. E aí, você já está dormindo? Está dormindo. Não gostaria de você falar que era papel de parede mesmo. Vou para forrar. Deixa aqui que depois eu pego. Não, pego. Gente, olha esse sofá. Que gracinha. Olha, toda comida aqui. Tem um armarinho aqui, olha, de aço. O que é isso? As cortinas? Nossa, isso aqui parece... Olha, segura aqui, Michel. Parece capa de sofá. Deixa eu ver. Olha, essa aqui é uma capa de sofá. Vou levar para colocar lá em casa, aquele sofá horroroso. Um quadro. Deixa eu ver ele do outro lado. Segura, Michel. Gente, deixa eu ver isso aqui. O que é? Ai, parece um quadro. Ah, não. Um negócio de dama. Olha, Michel. Travesseiro. O que tem aqui? Parece pelúcia aqui dentro. Ah, um monte de bichinho de pelúcia. Nossa, aqui tem um negócio de cama, ó. Cama boazinha. Colchão. Uns armários de madeira. Parece guarda-roupa. Gente, olha esse colchão. Olha, esse colchão é bom. Olha, todo molhado. A cama tá ali, ó. Com os negócios tudinho, ó. Pra montar. Deixa eu ver na frente. Já deixa seu like. E ativa as notificações. E me fala aí. Da onde que você tá vendo esse vídeo. Pra mim, depois te responder. Tá bom? Vamos ver o que tem aqui. Agora já tá clareando, ó. Mais fácil pra olhar. Deixa eu ver. Nossa, esse aqui dá pra botar minha planta dentro. Nossa, olha as lampinhas. Ai, aqui parece que só tem caixas. Caixas, caixas. Nossa. Só tem caixa aqui, gente. Não tem nada, não. Ó. Que? Aqui, bicha. Nossa, chega. Tá saindo fumaça da minha boca. Olha. Aqui tem um quadro. Olha. Um espelho. Olha, gente. Que lindo. Que bonito. Eu vou levar. Vou levar. Vou levar esse espelho aqui, Michel. Tá bem bonito ele. Olha. Muito bonito. Dá até pra pintar de branco. Tem uma menina que falou uma vez, nossa, tudo que você vê você quer pintar de branco. Ai, meu Deus. É verdade, né? Tudo que eu vejo eu falo que eu quero pintar de branco. Hoje eu não vim pelada, não. Hoje eu vim de roupa de frio, ó. Pra não passar frio. Nossa, gente. Ali na frente tá recheado, hein? Ali na frente tá recheado de coisa. Já tô vendo uma mesa. Vem cá, Michel. Nossa, se tiver coisa aqui eu já vou ficar doidinha. Olha uma mesa do lado de fora. Pra colocar do lado de fora, ó. Mas tá quebradinha. Nossa, aqui fizeram, ó. Uma reforma. Gabinetes tudo, ó. Cabinetes. Cabinetes. Um monte de coisa aqui, ó. Olha o pontinho. Ah, o cabinetes. Cabinetes. Da casa. Ficou uma mesinha. Achamos uma churrasqueira Achamos lençol, edredom Achamos edredons Olha, gente Segura, Michel Olha esses edredons, gente Deixa eu ver se tem um bom Até com um cheiro de amaciante Olha esse, gostei Olha, gente Esse aqui, ó Grandão Tá vendo, gente O que eles jogam fora Coisa boa, olha Bonzinho esse edredom Acho que eu vou levar ele pra casa Esse daqui Aqui tá sujo, ó Mas é de terra Coisa esse verdinho Olha que bonito Vou levar Vou colocar na massa Gente Vou colocar o edredom Pra lavar, gente Olha Ele não tá sujo Sujo, sujo não Tá com cheirinho de amaciante Vou bater ele aqui, ó É bom que aqui Tudo se desinfeta Lava com água quente Seca a água quente Então tudo fica mais limpo Tudo fica mais Higienizado Aqui Vou colocar o amaciante Tá acabando o amaciante Aí depois Eu vou lavar esse Essa capa aqui, ó É uma capa de sofá, gente Ó E as daqui também Ative o sininho Deixa seu like Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau